Olá, bem-vindo a nossa mensagem de encorajamento do dia. Hoje vou ler o texto de Golbi Lee com o título Encorajando os Outros, baseado no texto bíblico de 2 Coríntios, capítulo 1, entre os versículos 3 e 8. Quando minha filha Helena e meu neto Carlos me visitaram, notei que ele vestia uma roupa estranha, um tipo de camiseta de mangas longas com luvas presas a elas. Carlos sofre de eczema crônico, uma doença de pele que faz sua pele coçar, tornando-a áspera e dolorida. Essa roupa não o deixa arranhar e machucar sua pele, explicou Helena. Sete meses depois, a pele de Helena estava irritada e ela não conseguia parar de se coçar. Agora sei o que Carlos suporta, disse Helena. Talvez eu devesse usar uma roupa igual a dele. A situação de Helena me faz lembrar de 2 Coríntios, capítulo 1, entre os versículos 3 e 5, em que Paulo diz que Deus é Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições para que, com encorajamento, possamos encorajar outros, pois quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Às vezes, Deus permite passarmos por provações, como uma doença, perda ou crise. Com isso, Ele nos ensina, pelo nosso sofrimento, a valorizarmos o que Cristo passou por nós na cruz. Quando contamos com Deus para obter conforto e força, somos capazes de confortar e encorajar outros em seus sofrimentos. Quem podemos confortar por causa do que Deus nos permitiu passar? Querido amigo, quem Deus o ajudou a encorajar por meio de seus sofrimentos? Como você pode ajudá-los a valorizar o sofrimento de Cristo na cruz? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia. Pense nisso.